Vamos ao pulo de partida, o quarto páreo do programa, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo do programa, linha 1 toma a ponta Gazebo, vai livrando cabeça e pescoço, Gloriosa Negra força lá por fora a primeira colocação, Gloriosa Negra levanta em cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Gazebo em segundo, Equita Danafer em terceiro, ganhador em quarto, Samurai em quinta, Zaluna Kodiak em sexta, guarda fronteira em sétima, lá em oitavo, entram pela variante a ponteira, Gloriosa Negra, um corpo inteiro lá por fora, Gazebo em segundo, Equita Danafer em terceiro, Samurai em quarto, Zaluna Kodiak em quinto, ganhador em sexto, vão se aproximando da curva de chegada na ponta, Gloriosa Negra, Gazebo avança por fora, Equita Danafer em terceiro, contornam a curva de chegada e entram pela reta final do quarto par do programa, prêmio Tep is back, e lá por dentro na ponta número 8, Gloriosa Negra, o Gazebo avança por fora e tenta a primeira colocação, lá vê o Gazebo, Gloriosa Negra tenta se defender, como Equita, Danafer K por fora, e mais desgarrada, Zaluna Kodiak, e junto aos paus vem progredindo o ganhador, na ponta Gloriosa Negra, avança por dentro o ganhador, avança K por fora, Zaluna Kodiak, ganhador lá por dentro, avança, dominou, Zaluna Kodiak, carrega, avança junto com Equita, a Danafer cruza uma faixa final, é bom aguardar, entre ganhador e Equita Danafer, depois a Zaluna Kodiak e até os demais, vamos aguardar o placar.